E aí, peço sua atenção, grande corpo de agravar, vejam que emoção... Com licença, quem você pensa que é? Vocês não podem simplesmente ir entrando assim. Podemos... Agora, viemos apresentar o mais novo pretendente à mão da princesa. Não pode notar por nossas roupas que combinam... E parecemos ricos, inteligentes e bonitos. Rá, ru, rá! Pretendente? Que pretendente? Tá, ele quer saber, pessoal. Vou ler o meu pergaminho. É sorte, rico e bom, grande povo de agravar, Venha ouvir o seu som. É com você, Jamal! Aquele que matou o ciclopes e lutou com quarenta ladrões. Mais rico que um rei é. Ele vai onde bem quer. E agora escolheu vir aqui. Oh! 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 Venham! Eu disse venham! Ninguém tá vindo! Então seu cortejo vem! Nós precisamos avisar ao Tultão! Quem vem é o brisque ali! Quem vem, vem, vem é o brisque ali! Quem vem? Abram caminhos no seu bazar Você já vai ver o grande ali passar E quem quiser ver chega aqui Mas chega e mais! Os sinos tocando o tambor e surfando Pra receber o rapaz Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? Quem vem? O príncipe ali é esse aqui Ali a pavó Ajoelhar, reverenciar, será legal Espero que ele os ame De rei todos os chamem Saudando a multidão com alto astral Príncipe ali Príncipe ali Reina aqui Ali a pavó É portão e valentão O grande ali Isso aí, garotos! Bandidos ele enfrentou E mais de cem derrotou Quem foi que os espantou? Foi o príncipe ali 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 Príncipe ali Tem setenta camelos dourados E não são maravilhosos? E pavões ele tem um montão Tem também uns mamíferos raros Parece um sultão Não acham não É fantástica a coleção Príncipe ali O mais belo aqui Ali a pavó Um desfile ele montou Pra vir aqui Ele fez o desfile Então vem pra tua ver Vem logo conhecer É hora de se culpar Ao príncipe ali E quem vem? Quem vem? É o príncipe ali Mais uma vez! E quem vem? Quem vem? É o príncipe ali Está aí tudo bem Só mais uma vez Esse ali de fato é impressionante Embora sua entrada seja grande Todos exageros junto Dá nos nervos Ainda assim o cara faz efeito Montar um desfile desse jeito É o príncipe de atitude Merecemos o príncipe ali Não há dúvida que ele é atraente Que parece muito inteligente E a cidade do creio foi bastante Ele se é muito elegante É um príncipe apaixonante Só ele parece que será um grande amante Ele tem mais de cem macaquinhos Sem macaquinhos nós queremos verlos Quem quiser pode vê-los aqui De graça ele é bom Tem escravos e tem criadinhos Prontos pra atender Para fazer o que ele quer Tudo serve em cumprir em si Ali Príncipe ali E a cor rir Aliaba, sobe que a linda princesa vive aqui Por isso se enganou e rápido aqui chegou Com seus elefantes, leomas peludas, ursos, leões, cornetas também Aquiles e cozinheiros e passarinhos que cantam em si Quem vem ao príncipe, príncipe ali Quem vem ao príncipe ali Quem vem ao príncipe ali